Oi e pessoal deu ruim a descobrir aí que o cofundador do PayPal cara despejou Bitcoin e pode ter sido inclusive um dos grandes responsáveis da queda do Bitcoin né Claro teve mais coisa no caminho mas vamos falar a respeito disso meu nome é Marcos Eduardo seja bem-vindo aí o meu canal e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like maravilhoso aí nesse vídeo que tanto ajuda a gente e o primeiro link que estará na descrição é o da Bainance essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e a utilizar meu link para cadastrar se você vai ter um total de 15 por cento de desconto em todas as taxas de trade então vejam só essa veja só essa viagem aqui tá com o fundador do PayPal despejou Bitcoin no mercado antes do crash diz a financial times tá eu sei que eu não sei qual que é a pronúncia correta disso aqui agora é a prova real Financial Times Financial Times Financial Times Financial Times agora vai Financial Times então de acordo com a financial Times o funda o founders founder empresa de capital de risco criada pelo configurador do PayPal vendeu quase todas as participações em criptomoedas pouco antes do mercado começar a desabar e a estranha situação hein é estranho a gente fala tanto de manipulação mercadológica mas será que quando alguma aparece na nossa frente gente consegue identificar bom então de acordo com a financial Times a founder founds que investe em tecnologias revolucionárias que remodelam a forma como interagimos no com o mundo teve lucros de cerca de 1,8 o louco bilhões de dólares ao despejar suas participações de Bitcoin até março de 2022 pouco antes do inverno das criptomoedas se intensificar e segundo as fontes ouvidas pelo jornal o fundo fez seu primeiro investimento em Bitcoin no início de 2014 os caras ganharam ganhar dinheiro a dar com pau o louco e atualmente não tem exposição significativa ao ativo digital a venda no momento certo protegeu a empresa da queda intensa que o Bitcoin teve durante um ano quando saiu da casa de 60 mil Dolores para quase 15 mil Dolores em novembro de 2022 e o preço mais baixo dos dois anos bem gente o PayPal foi praticamente quem levantou o preço das criptomoedas é isso foi em 2019 se não me engano que é quando o o ativo tava aí para cair né realmente tudo indicava que ia cair eu lembro que na época eu vendi cerca de 80% do meu capital daí saiu a notícia xabau o PayPal entra no Bitcoin começa a aceitar e não sei o que não sei o que começa disparado vai subir só para você ter ideia subiu tanto que deu tempo deu recomprar aqueles 80 por cento lucrar vender de novo e fazer outras operações ali no meio do caminho e com isso logo depois entrou Visa Mastercard Elon Musk e a galera toda foi assim um um carnaval ali muito doido de de gente comprando Bitcoin criptomoedas e o PayPal foi o start disso tudo então assim oficialmente o cara entrou em 2014 mas a gente não sabe quantos aportes foram feitos aí é um pouco antes do PayPal soltar a informação então rapaziada tem muita grana que rola por aí a gente nem faz ideia né tem muita informação em que às vezes a chega de uma forma tão fragmentada que a gente não tem nem como dar confiança mas tem muita gente que é dona desse mercado não do mercado da escrita mais em cima do mercado financeiro né imagina essas grandes famílias aí que são donas de 95 por cento de todo o capital que existe no mundo o que que elas fazem ou deixam de fazer né ah vamos começar a fazer tal implementação vamos daí todo mundo da família já começa a se preparar os bancos se preparam até certo ponto para alguns aspectos do que está por vir isso daqui é só um breve vislumbre por trás da cortina de tudo tudo que acontece né um porque assim cara e como que o cara iria prever isso tudo né é aquela coisa a gente certeza a gente nunca vai ter mas que tá muito estranha essa história tá mesmo se eu da ripo diz que processo do xrp será devolvido em junho e que conduta da sec é embaraçosa então se o vídeo com manter-se lateralizado aí dependendo do que rolar em relação à história a gente vai ter uma oscilação do xrp de forma independente ao preço do bitcoin olha só o senhor da ripa o brad a ver esses nomes meu deus brad do strasnegger aí espera que a longa disputa da empresa contra a comissão de valores imobiliários estados unidos seja finalizada em meses de um dígito e continua confiante em um resultado favorável falando a cnbc em 18 de janeiro no fórum econômico mundial em davos suíça o churras nega disse que o veredito pode vir já em junho agora que ambas as partes preencheram todos os requisitos e informações relativas aos seus argumentos perante ao tribunal dos estados unidos abre aspas esperamos por uma decisão certamente em 2023 você realmente não tem controle sobre quando o juiz toma suas decisões mas estou otimista de que em algum momento nos próximos meses de um dígito teremos o fechamento do processo bom em relação ao xrp meus amigos o que eu tenho a dizer o seguinte que daí é uma sacanagem gigantesca sabe porque é uma das maiores sacanagens da história na verdade financeira isso porque o pessoal da xrp pessoal da ripa eles foram acusados aí pela comissão de valores imobiliários a oferecer valores imobiliários isso é errado não o que é errado é você oferecer sem pedir a benção aí sempre de autorização da cvm né na verdade a sec na inglês é sec e o que aconteceu a própria ripple tinha solicitado uma auditoria para sec antes de lançar o seu projeto só que a sec não deu não quis nem ver e não deu resposta daí passou um tempo eles foram bons não vou falar nada a gente vai lançar o produto e até então não tinha regulamentação de criptomoedas o estado nem sequer declarava a existência você tem noção do que é isso de que rolava processo judicial chegou lá processo judicial do cara que tava lavando dinheiro ele falou olha a sec disse que não reconhece bitcoin como dinheiro então eu posso ter cometido algum crime mas lavar dinheiro eu não lavei porque esse bitcoin não é dinheiro daí o juiz teve que declarar isso é oficialmente né porque lá nos Estados Unidos funciona muito nesse sentido de na jurisdição qualquer nome assim lembrei jurisprudência tá então quando uma pessoa quando o juiz toma uma decisão aquilo vale muito para todo o resto dos juízes porque eles vão usar a jurisprudência essa jurisprudência né para justamente resolver vários outros casos da mesma forma então cara meio que definiu a governo do norte-americano juridicamente declara Bitcoin como dinheiro sim só para poder pegar o cara né afinal quando né ele não ia deixar o cara dessa malandreada aí e daí durante muitos anos né praticamente ficou isso juridicamente falando era dinheiro mas pelos órgãos regulamentadores não era daí depois que veio aí aí de oi bairro não falando que o bairro né não sou muito mais Trump mas não nunca tem espírito de virar-lata né vou ficar opinando sobre isso bom daí que veio o de oi bairro e falou não vamos regulamentar aí as criptomoedas e já era daí sim é que a gente teve essa história toda só que no meio do caminho a sec chegou para xrp e falou olha você tá oferecendo valor imobiliário ué mas eu já te perguntando você não falou nada não tem não interessa de qualquer forma você tá errada e foi isso que deu Oi e olha só Fim sem lista Bairro entre os principais destinos de Bitcoin da Bits lá Bits Lato né Enfim Fim colocou Bairro ao lado do mercado Darknet Hydra como importante contraparte que recebeu os bitcoins da Bits Lato né então enfim rolaram vários crimes aí Dark Web essa história toda Deep Web enfim e o pessoal tá chegando e falou assim olha tá vendo a Bairro se recebeu grande parte desse dinheiro só que o que acontece é que a Bairro se a maior corretora de criptomoedas do mundo né ela detém a maior parte das criptomoedas do mundo estão circulando dentro dela então quando alguém for trabalhar com criptomoedas se for para postar o nome eu aposto Bairro se porque normalmente é lá que as pessoas têm conta mesmo o cara que por exemplo trabalha com alcoolcoin ele normalmente tem conta na alcoolcoin e na Binance tem o cara que tem conta trabalha com o mercado Bitcoin não trabalha com o mercado Bitcoin nacional vou apoiar o mercado nacional ele trabalha com o mercado Bitcoin e tem pelo menos uma conta na Binance a eu trabalho com a Kraken não sei o que mais tema conta onde na Binance então não tem muito o que e falar diferente disso é a coisa mais óbvia do mundo que a Bairro se fosse a receptora de tudo que é de ruim porque é tudo que é de bom tudo que é de neutro enfim sei lá né é vai uma hora outra acaba parando na Bairro se também então né meio bosta também se pegar e começar a fazer tá vendo a Bairro se recebeu dinheiro legal né tem muita tensão muita gente vai tentar subir por esse lado mas não é bem assim que que coisa funciona